Mal entrou em A Fazenda e Jojo Tadinho já está causando polêmicas fora dela. Segura que hoje a treta é feia. A sósia da Jojo Tadinho decidiu aparecer e revelar a verdadeira face da cantora. É tipo aquela briga dos dois Homem-Aranha, só que na versão Jojo Tadinho. Uma Jojo brigando com a outra. Bom, vamos ver o que essa sósia falou no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se você gosta de A Fazenda, se você está acompanhando, não se esqueça todas as notícias em primeira mão aqui no canal. Inclusive terá uma coisa exclusiva aqui no YouTube que ninguém faz. Eu vou vazar os resultados das roças antes do programa oficial. Então já clica aí no gostei, depois você pega, se inscreve no canal e toca no sininho das notificações. Não adianta só se inscrever, tem que tocar na sineta, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E vocês sabem que sempre em A Fazenda, no Big Brother também, é assim. O participante vai lá, entra no reality show e logo aparecem centenas de amigos para revelar a verdadeira face daquela pessoa. E Jojo Tadinho, que é tão polêmica, não ficou de fora dessa. A sósia da Jojo Tadinho decidiu falar sobre ela. E você acha que ela falou bem? Falou nada, meu amigo. Falou muito mal. A sósia da Jojo Tadinho começou falando que não faz mais trabalhos como sósia dela, porque ela não faz mais sucesso na música. A mulher está reclamando que a Jojo Tadinho, só porque é parecida com ela, não faz mais sucesso na música e assim ela não consegue mais ganhar dinheiro como sósia. Eu vou ser sósia dela para sempre. As pessoas pedem foto achando que é ela. Eu trato todos muito bem. Trabalho de cover, eu não faço mais. Até porque ela já não faz mais nem sucesso com música. Como eu vou ser cover de alguém assim? Gente, eu não sei quem é mais barraqueira. Porque a Jojo Tadinho a gente sabe que é. E ela é assumida, é isso, né? Agora a sósia dela? Está criando uma treta totalmente de nada a ver, velho. Está falando que a mulher não faz mais sucesso na música? Aproveitei sim da imagem dela. Fui em alguns programas de TV e tal, mas não trabalho mais com isso. Mas a participação dela no reality pode ajudar. Até porque a imagem dela vai estar no topo e as pessoas vão estar comentando muito. Agora foi o auge da treta, né? Acabou de falar que a Jojo Tadinho não faz mais sucesso na música, mas está gostando que ela está no reality show porque aí vai poder trabalhar como sósia. E ela falando esses tipos de coisa aí já dá para perceber que a Jojo Tadinho não gostaria muito dessa pessoa, né? Até porque ela já está detonando a Jojo. E aí nessa mesma entrevista aí que ela deu na telinha da UOL, a sósia da Jojo Tadinho, que eu mesmo tomei a liberdade de chamar de Jojo Nescau, falou como que era a relação dela com a cantora. Se está tudo bem, se a cantora conhece ela e conhece. Repare só. A minha relação com a Jojo hoje não é boa pelo fato dela não aceitar a semelhança. Mas fazer o que, né? Ela não gosta de ter uma pessoa que se parece com ela. Isso a incomoda. Eu não sei o porquê. A Jojo Nescau deve ser porque todo mundo adora ter um irmão gêmeo que não saiu da barriga da sua mãe. Confiram aí se vocês acham parecido ou não. A Jojo Tadinho é essa, tá? Só para ninguém confundir aí. Mas por mais que ela tenha feito essa treta toda aí, exposta a Jojo Tadinho totalmente, ela decidiu falar que o quê? Está torcendo para a Jojo. Quer que ela ganhe. Eu acho que ela não está torcendo bem para a Jojo Tadinho, porque se a Jojo ganhar o programa, dá bom para ela, né? Que é sósia da cantora. Querendo ou não, ela vai se dar bem. Apesar de eu estar muito chateada, muito puh com ela, até pelo fato dela ter inventado várias coisas ao meu respeito, que não aconteceu e se sair como a certa, a vítima, eu vou torcer para ela sim. Independente de tudo, ela é uma pessoa que merece ganhar o prêmio. Botaram ela no reality sabendo que ela é daquele jeito, que fala mesmo, que se acha dona da razão, da verdade, de tudo. Então eu espero que o comportamento dela mostre exatamente o que ela é. Aí que as pessoas de fora vão julgar e vão determinar se ela fica lá ou não. Acho Jojo muito explosiva. Acho que isso pode incomodar as pessoas. Ainda mais que ela veio de baixo. Jojo conhece o povão. E ali no reality tem pessoas de nariz em pé. Rapaz, agora eu não sei se ela elogiou ou se ela detonou a Jojo Todinho. Ela é a famosa morde-a-sopra, né? Eu estou imaginando agora uma porrada entre Jojo Todinho e Jojo Nescau. Inclusive proponho aqui uma ideia, né? Para o UFC. Já que rolaram essas farpas aí, assim que Jojo Todinho sair de A Fazenda, poderiam botar as duas no ringue. Jojo Todinho versus Jojo Nescau. Ia dar uma briga da hora. Ia dar muita audiência, hein? Se quiserem que eu narre também, estou aí disposto. Bom, foi isso o vídeo de hoje, pessoal. Lembrando, cobertura completa de A Fazenda tem aqui no canal. Então se você curte esse reality show, se você está assistindo... Aliás, vai começar aqui uma, duas horas mais ou menos. Então se você vai assistir, não se esqueça. Já clica aqui no gostei, logo em seguida se inscreve no canal e toque na sineta das notificações. É muito importante que você cumpra todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Assim você não perde nenhuma treta, nenhuma fofoca e nada sobre A Fazenda que eu trouxer aqui. Também me sigam lá no Instagram, arroba marquiaveloficial, porque lá eu posto fofoca 24 horas. E para você que está ligado em A Fazenda e está ligado no Twitter, porque essa turma é muito do Twitter, eu criei um Twitter agora para ficar por dentro das fofocas lá dessa rede social que muitas pessoas usam. Então me sigam lá, caso você tenha Twitter, arroba marquiavelaofc. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Vídeo novo todos os dias aqui, três vídeos por dia. Então acompanha e falou!